Conhecemos-nos há tantos anos, anda cá, minha amiga, anda cá, minha amiga, eu só vou cantar um pouquinho, para não te doer a barriga. Tem muito que se latiga, tem muito que se latiga, por cantar a pescarra, por cantar a pescarra. A minha barriga estava assim, e a tua joia deixava. Não sou cantador de bruma, és cantadeira a tua marca. Não sou cantador de bruma, é que tu pode ser para uma caminha, mas eu não posso por na tua. Olha como está bonita! A brinca continua, e a brinca continua, sou amiga do coração. Sou amiga do coração, é que eu ponho a mão na tua, sem pedir autorização. Estás a dizer a verdade, oh, minha querida, vai lá acima. Estás a dizer a verdade, mesmo que a minha mulher veja, podes pôr a mão à vontade. Era uma caridade, era uma caridade, não esperas pela demora. Estás tão perdido! Não esperas pela demora, se eu tivesse liberdade, e se ela se levantasse agora. O perro-alhar está cá, sabe-se que somos amigos. E o perro-alhar está cá, a tua companheira e a mão, que ela levanta-se já. E a ser até amanhã, e a ser até amanhã, cada um dá-lo que tem. Cada um dá-lo que tem, e a esperar a toda a vida, até ao ano que vem. E o perro-alhar está cá, e a ser até amanhã, e o perro-alhar está cá, e a ser até amanhã. Se eu os volto mais a conversa Então vamos lá parar Paramos de batir a bocadinho Então vamos lá parar Então vamos lá parar Porque eles estão todos alunos E disso estão a esperar Eles já estão a estar Eles já estão a estar Que tem a ideia para quem É que eles hoje têm virgem Mas eu estou a ir a mim Foi boa a pia minha Foi boa a pia minha Nem tenho calo nem fio Nem tenho calo nem fio É os velhinhos cantadores É assim que se encanto ao Deus abril Nós não somos dois de brilho Nós não somos dois de brilho Que eu tenho a minha saída Porque se tu estás hoje de mim Anda me beijar aí Eu pago-te um cafezinho Só pago todo o ano em questões E pago o que tu quiser Mas é contorno Lá se vai o mês de agosto Lá se vai o mês de agosto Diz que pagam um cafezinho Diz que pagam um cafezinho Olha já não é com o meu gosto Para mim já és pobrezinho Pago uma fijela de mim Mas depois de emburraçar Depois levas-me emburraçar Ou o arical que é rolar Quanto a pia minha Eu hei de te sentar Contigo vou concordar Contigo vou concordar Que tenho tanto que fazer Que tenho tanto que fazer No meu amor vou caminhar Olha hoje foi um prazer Obrigado Obrigada 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 Obrigado.